Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mare, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no canal. A aula de ontem, ó, a gente fez o pano de copa, luxo, hein, gente? Ficou assim, lindo, lindo mesmo, dourado, branco, vermelho, verde, natal perfeito, né? E hoje nós vamos fazer o batimão, pra fazer o kitzinho de duas peças, que é excelente pra você se presentear, presentear e até mesmo revender e tá aumentando um pouquinho sua renda aí no final desse ano, tá bom? Bora lá, lista de material sempre na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá pro passo a passo dessa belezura de hoje. Deixa eu ver aqui, porque eu quero fazer uma graça aqui, ó, esse barrado ele não é tão largo, eu tô usando tudo retalhos, gente, de tecido, vocês viram que dá pra montar coisas lindíssimas? Vamos fazer um recortezinho aqui bem discreto, só pra gente fazer uma graça, ó, coisinha pouca mesmo. Tá? Ou deixa retinho, você que escolhe, vou fazer o mesmo modelo ali do pano de prato. Meu barrado tá meio centímetro menor que meu pano, tá? Nas laterais. Mas, eu acho que o viés vai dar acabamento aqui. Aí, aqui, a gente vem, ó, com a cianinha, pra dar o tchan, 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 e depois a gente vem com a renda aqui em cima, ó. Hum, que luxo, gente, isso aqui vai ficar um luxo, eu já pôs isso aqui na máquina. Vamos passar aqui nosso viés, que eu não passei ainda, e eu não gosto de usar viés sem passar, parecendo que saiu do luxo da vaca. Não dá, né, gente? É, vou colocar a viésinha a volta toda da peça, tá? A parte de cima ali, gente, vai ser bem diferentinha, bem estreitinha, um negocinho bem legal, você vai gostar. Ó, aqui a volta toda, ó, eu vou vir com o viés, ó, assim, tá? Tá, ok? Bora lá pra máquina, que é aqui que tudo acontece. Deixa eu trazer você. Aqui, ó. Aproximar um pouquinho. Pra você ver bem lá no chulezinho, como disse o Jair. Ai, o Jair faz falta, gente, demais, demais. Ele tá na missão, quando ele acabar a missão, ele volta a ajudar mais. Assim, eu espero, né? Vamos lá? Por favor, se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito, por favor. Ative o sininho, pra você receber notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vou deixar um pouquinho passando do meu barrado, a cianinha, por conta que o barrado, aqueles meio centímetro ali, né? Pra poder a cianinha pegar um acabamento legal depois, tá? Cianinha dourada, maravilhosa. Quem fornece pra Mari é o seu João, da loja No Braço. Telefone tá aí na descrição do vídeo, tá? Deixa eu ver o próximo passo, é direto ao pano. Só que eu vou passar aqui, ó. Primeiro você vai vir e dar uns piquezinhos assim, ó. Uns piquezinhos assim, ó. Pra hora que virar, fica melhor, tá? Bem com a pontinha da tesoura, ó. Aí você vem virando. Eu vou aqui no ferro, tá? Não vou trazer você, porque é rapidinho. Rapidinho. Eu só passar ali virando. Quem me acompanha todo dia já conhece esse processo. E quem não conhece, ó, eu só virei, tá? Tava assim, ó, certo? Eu só virei assim, ó, pra baixo, tá? E passei o ferro. Agora eu vou colocar aqui, ó, rente... Hum... Vou alfinetar. Rente embaixo, direito do pano com o avesso do barrado. Vou deixar a sobrinha um tantinho sobrando de cada lado, certo? Alfinetar aqui, ó, pra não sair do lugar. Aí aqui a gente já vem com a rendinha. Ó, a rendinha rente ao pano na lateral, tá? Deixa eu medir o meio aqui da renda. Posicionar aqui, ó. E até aqui tem tudo isso pra me empreguiar desse lado. Aqui. Entendi. Simples e lindo, tá? Às vezes uma coisa mais simples, mais básica, fica bonito também. E vou dar a última preguinha, ó. Ó, deixa a rendinha rente ao pano na lateral. Aí já desce, ó. Ficando aqui esse barradinho. Agora, a gente vem com o viezinho nas três laterais. Já posso tirar o alfinete. Agora, vem aqui, ó, avesso da peça com o direito do nosso viés. Pode deixar a rendinha em cima, não precisa dobrar, que ali nós vamos colocar na peça de cima, tá? Vídeo sem corte, aula sem corte. Vídeo sem corte, tudo na íntegra pra você. Aqui você aprende mesmo, tá? 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 Agora nós vamos virar a Danielinha verde, Mari. E que cobreiro de em cima agora. Ó, que verde lindo. Não pode ter preguiça de trocar de linha. Tem que seguir. Se a gente tem... Eu sempre falo assim, ó. Se a gente não tem a cor da linha do tecido, a gente se adapta. A gente vai colocar o que a gente tiver. O que não pode é deixar de fazer o projeto, porque não tem a cor da linha do tecido. A gente vê qual que fica melhor do que a gente tem. Mas quando tem, você use da cor, tá? E fica muito melhor. Joga a junção... A junção de todo mundo aqui, ó. Pro lado do viés, tá? Aí dobro, mas eu não venho até o início aqui. Eu deixo um pouquinho antes, tá? Pra não pegar a costura em cima do viés e do lado avesso. Eita! A Mari deu uma enrolada bonita agora, hein? Eita, eita! Ó, o cantinho aqui embaixo é nada mais que uma preguinha bem... Uma dobrinha bem no cantinho. Vocês perceberam que eu tô usando... Não tô usando composê, né? Tô usando um tecido só, uma estampa só. E dá pra fazer e fica lindo também. Como o viés é da mesma cor do barrado, aí vai dar a impressão que o barrado aqui, ó... Que ele veio até aqui embaixo. Ó, e deu acabamento na lateral legal, viu? Legal mesmo. Então, você já sabe que se tiver um barradinho que falta aí meio centímetro nas laterais... Ele aí... Ele cobre, ele dá esse acabamento, tá? Então, você pode pôr tranquilo aí. E usar todos os retalhos. Eu já fiz um montão de projetos já esse ano, tudo com retalho do ano passado e algumas coisas com os tecidos que eu ganhei de Natal. Olha que lindinho que ficou. Show, né? Agora nós vamos pra parte de cima. Esquece um pouquinho essa parte aí. E... Vou ter que pôr branco aqui em cima por causa da cianite. Deixa eu ver. Não. Posso continuar com o vinte. Vamos lá. Ó, o ganchinho já tá pronto, ele é um pouco maior, tá? Vamos começar por ele, ó. Dobra, pega um dos tecidinhos, dobra até o meio. Até o meio novamente. Pra gente achar a medida certa pra colocar o nosso ganchinho, tá? Só que antes dele, eu vou vir aqui, ó, com a cianinha. Bem na beiradinha, tá? É só pra dar um... Ela vai aparecer uma coisinha de nada pra dar um brilho só. Aqui em cima. Aí, ó, eu vou posicionar o ganchinho. Bem onde eu fiz a marcação, tá? Aqui, ó. Acho que eu vou tirar um pouquinho, um centímetro só. Mas se você achar que tá bom, pode deixar. Aí você define o tamanho do ganchinho, tá? Ele só tem que ser posto um pouquinho maior. Não posso pôr aquela tripinha no meio de uma peça desse tamanho, tá? Então, tudo a gente vai colocando proporcional, né? Pra não ficar feio. Pedacinho de manta. Gente, em cima. Olha o link sobre a gente vai dobrar. Gente, vocês vão ver que legal isso aqui. Bem fininho mesmo aqui em cima, ó. E vai ficar um luxo, galera, ó. Coloca o forro. Gosto de alfinetar aqui o final. Pra não sair do lugar. E o Alfredinho tá aí dando um oi pra você. Desejando a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você tá vendo esse vídeo, tá bom? Mas aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite do Alfredinho. Aqui em cima largura pezinho de máquina, tá? É, Alfredinho. É, Alfredinho. Aqui também a gente dobra, ó. Já vem brincando ali, ó. Tá meio tortinha aqui, mas vai dar pra mim fazer o que eu quero aqui, tá? A gente tem que aproveitar todo. Se eu fosse acertar, eu ia perder muito. Ó, eu gosto de medir assim, ó. Tá ok. Os dois lados do mesmo tamanho. Tiro só o cantinho e um pouquinho de nada aqui da lateral. Um pouquinho de nada da lateral. E só o cantinho aqui em cima. E aqui a gente via, galera. Se fosse mais largo, dava pra pôr aqui uma... A rendinha, né? Mas como é uma peça bem estreitinha, nós vamos colocar só... Deixa eu trazer vocês aqui pra mesa. Vocês não, você, né? Com a mesa, ó. Olha lá. Pra você ver a peça inteira, ó. Eu vou acertar aqui, ó. Passar bem, passadinho. Virar aqui bem viradinho. Hum, ele quer ficar arrebitadinho pra cima? Então, vamos deixar. Vai ficar bonito. Ui, a cianinha quer ficar pra cima? Vamos deixar. Passa a sua vontade, minha linda. Por aqui, gente. Eu tenho que acertar bem certinho. Eu tenho que acertar bem certinho. Aí, vem acertando e já tamo ele ferro nele, ferro nele. Daí, já fica certinho. Aqui, eu vou acertar bem o tamanho. Aqui. Agora, nós vamos colocar a parte de baixo, já ali dentro. Lembrando que é só uma dobrinha aqui, cada lado, ó. Uma preguinha. Já vai ficar certinho ali, ó. Já vai me dar o tamanho certo que eu preciso. Pouca coisa, ó. Tá vendo? Nossa, que pecinha linda. Eu já gamei no pano de prato. Achei, assim, bem diferente. Aí, aqui você coloca, ó, pelo menos um centímetro e meio pra dentro da peça aqui, ó. De cima, tá? Que eu posto um pouquinho mais. Aí, você vê aí o tanto que você coloca, tá? Aí, tá lindão. Deixa eu alfinetar pelo menos de meio pra não sair do lugar, tá? Aí, eu vou trazer vocês aqui pra máquina. E vou trocar a linha de baixo, que tem que ser verde, né? Em cima e embaixo. Olha que gracinha lá, ó. Ó. Show, né? É um show, galera. Aí, com vocês mais no chulézinho ali, como disse o Jair. Olha, eu tô achando que mesmo eu sozinha, lógico, eu me canso mais, mais, mesmo eu sozinha nas aulas gravadas, eu tô achando que eu tô conseguindo desenvolver o projeto num tempo bem legal. Não tá ficando, assim, os vídeos tão longos, né? Ó, e eu venho costurando não tão na beiradinha. Ela é beiradinha, mas não é tanto, tá? Porque senão não pega a costura lá embaixo. Retrocesso pra começar e finalizar. Gente, olha, pôr o laço vermelho aqui, você vai pirar. Nossa, ficou ótimo aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Ficou excelente, ó. Maravilha. Vou pôr ali na mesa pra você ver como ficou lindo e vou posicionar o laço e eu costuro depois. Gostei que a cianinha ficou aqui pra cima, ó. Entendeu, ó? Ficou bem legal. Deixa eu pôr aqui que você vai entender o que eu tô dizendo. Bem legalzinho. Deixa eu pegar o ferro pendurar ali pra você ter uma noção como vai ficar penduradinho. Peraí que eu já trago você pra cá. Tô ajeitando aqui pra te mostrar. Que graça, gente. Um retalhinho que você tiver aí de tecido, você vai já, já faz um kitzinho, ó. Aproveita o que você tem de retalho e ganha um dinheirinho ainda. Ó lá, ó. Que coisa linda que ficou. Ó. Ó o pano de prato da aula de ontem. Que top que ficou. Ó, kitzinho lindão. Eu amei. E você? O que você achou desse kitzinho? Deixa pra mim aí nos comentários que eu vou amar saber sua opinião sobre essa belezura, ó. Fácil de fazer e super vendável. Beijo, beijo.